Du, eu procurei pra você e pro meu irmão, igual o deles, só que eu não achei, então pra você e pro meu irmão a gente trouxe diferente por causa disso, nós não achamos nem busos e nem no nil. Nossa, essa liga. Olha lá, Rê, vamos ver o seu, Rê. Coneca. Vamos ver o seu, Rê. Eu adoro beber leitinho. Olha que linda, Deus falou que é a melhor pessoa do mundo pra ser minha tia. Obrigada, Bela. Vamos ver o meu da vovó do Noah. Não pode, tô belo. Vovó do Noah. E aí? Para uma super avó. Legal. Que amor, que linda. Vai, tá? Vamos ver a sua. Obrigada, Bela. Amei, viu? Obrigada. Que linda. Eu, como patriarca da casa, patriarca, gostaria de falar pra vocês que estou muito contente. Obrigado por Lúcia. E queria... Para o super avô. Vem, Lúcia. Vem, Lúcia. Praça do peito do vô. É. E aí, agora... Nós não achamos de tio com meu irmão e do Du. Ah, mas o Du adoro. Eu sei. Aí, agora... Obrigado. Obrigado. Tá? Deus abençoe. Amém. Da Bela, obrigado. Aí, agora... O da mãe da Bela, que é o do... Uhul! Do vovó, do vovô. A gente vai levar... Então... Então... Eu também, Bela.